Imperatriz das Chamas no Reino do Leão Oculto dos olhos de nosso império De nós orlesianos Imperatriz das Chamas que estação pode vir Lutamos pelo dia de nos restaurar E trazer-nos a glória Eternamente nas Tuas graças Imperatriz das Chamas salve a todos nós A nação a insulta, o jeito é fugir O fim já começou Imperatriz das Chamas Tenha fé em nós Acolhe em seus braços Vista-nos de espadas Abraze os corações Com sangue insolente Eternamente Nas Tuas graças Imperatriz das Chamas no Reino do Leão Oculto dos olhos de nosso império De nós orlesianos Imperatriz das Chamas que estação pode vir Lutamos pelo dia de nos restaurar E trazer-nos a glória Amado no Reino do Leão do Leão Amado noz